O CEMITÉRIO Oi pessoal! Oi galera, tudo bem? Seja bem-vindo aqui na série Cemitério Temporada Portugal Mais uma aventura aqui no canal Claro Alves Isso! E hoje estamos dentro de um cemitério Muito lindo pessoal Olha só Vários jazivos Lindo, lindo Esse cemitério aqui Pelos jazivos deles Lembram um pouco O cemitério de Lisboa Cemitério Dos prazeres Dos prazeres pessoal A gente vai largar aqui em cima Um card em cima Um card em cima Beleza? Visita lá o cemitério E é parecido com aquele cemitério Que o Padre Padre de Melo Padre Fábio de Melo Andou naquelas ruas Do cemitério Paraíso pessoal Esse cemitério aqui lembra Um recado Pela grandeza dele Jazivos muito lindo Feito tudo na pedra mesmo Foi forte dinheiro Para colocar a massa Olha lá Olha Olha O movimento deles A perfeição deles Eles são muito caprichosos Pessoal A limpeza Daqui Muito lindo mesmo Como sempre os caixões É os caixões A mostra Não sei se dá para ver bem ali em cima Mas Não consigo ver a data que a menininha faleceu Com um rosto, uma foto, um anjo Olha Olha esse aqui que legal Cheio de Cristais De pedras coloridas Sabe o que isso me lembrou mãe? Agora O cemitério Do Lá de É De Do Não Lá do Brasil Que as pessoas traziam as joias Para o cigano A história do cigano Isso Qual era a cidade? Ibitinga Ibitinga pessoal Quem lembra hein? Ibitinga Ibitinga Cidade do bordado Não foi? É Sim Como é que Explica lá para o pessoal Aconteceu uma 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 tragédia com ele Ele se apaixonou Pela filha De um grande De um fazendeiro Na época Que já era comprometido E eles não gostou muito Tal Essa moça Já tinha Já era prometida Na época Já tinha um relacionamento Marcos É para Para fugir É para fugir pessoal E o que aconteceu? No seu cavalo Ela estava indo E ele foi baleado E veio a morte Isso E ele conta a lenda Que ele estava fazendo uma joia Muito cara Muito cara Para ela E Tinha dinheiro Era um cigano E ele não tinha Terminado ainda De fazer a joia Que era ele que estava fazendo Porque esse gano Tem essa mania Essa tradição de fazer Joias Vender Ouro E aí Veio a lenda De que o pessoal Leva as Leva as joias Para ele E ele concede Os pedidos Desejos E olha A gente vai largar Aqui no card de cima E dei uma passada Para vocês E a gente E a gente Teve essa honra De visitar esse túmulo dele E dentro do jazido dele Sim pessoal Tinha realmente as joias Muitas bijuterias E joias Que era para ele Confeccionar Joias Correntes O presente Para a amada dele E quando você deixava lá para ele Ele concede Ele concedia Ele concedia E ele concede Mas lembrou muito né Esse Acabou lembrando muito Muitos que vão criticar Mas pessoas que fazem milagre Eu para mim Não me interessa É a história Que a gente comprovou No nosso Brasil Uhum Então se você estiver Dúvida Clica lá Isaac vai largar O vídeo em cima Sim Para vocês verem Uma história Interessante Olha só o tamanho desse cemitério Muito lindo pessoal Muito sal Mas hoje ainda Está bom ainda Ainda teve cemitério Mais quente Olha lá Não sei qual é que é isso né Olha Olha Aqui ó Os jazigos Né E aqui tem uns Jazidos simples pessoal Olha Não estou passando por cima tá A gente que as vezes Me critica Com todo respeito Eu estou passando aqui do lado Olha uvindo A gente que os p Vilnius Miros É um Não estou passando por exemplo A CIDADE NO BRASIL A outra aqui Eu vou querer mostrar para vocês uma parte nova Olha que mármores lindos Muitos pômulos lindos, lindos né Isaac? Olha isso aqui, isso aqui é feito com laser eu acho Sim É áspero É furado Tecnologia né? Sim Olha Eu estou passando um pouquinho rápido porque eu quero mostrar para vocês aquela parte Tem um anjo no cemitério ali ó Tá vendo um anjo? Tá vendo um anjo? Tá, vai chegar lá Olha aqui Tem um anjo e tem um caracol gigante também Caracol? Olha o tamanho do caracol gente, que estranho Diferente Nossa é verdade É caracol gigante Olha lá pessoal O anjo e o caracol Será que a pessoa gostava muito de comer os caracol? Então Ou era criador? Gente para quem não sabe aqui em Portugal explica aí pai O que eles fazem com o caracol? Aqui pessoal, eles comem muito os caracol Aqui eles consomem muito Tem criadores e criadores de caracol A cascoleta Tudo tipo de marisco O que imaginar Aqui eles comem Grande, pequeno, tudo Pois é pessoal, eles comem geralmente os caracol Um caramujim Com cerveja E a gente mostrou na onde? A gente mostrou lá no vlog da mãe Não foi? Do canal dela A gente mostrou lá na feirinha Que a gente foi fazer aquela compra Pessoal, a gente vai deixar Aqui no card aqui em cima também O canal da minha mãe Se vocês quiserem ver Como que é o caracol Vai estar saindo também pessoal As férias De família Da família Lá no canal Silene Logo logo vai estar passando Você que está entrando aqui Que está assistindo Que não conhece o canal ainda da Silene É Silene Moraes Isso Tem uma passada lá Vai sair logo logo, né Isaac? Sim, com certeza Tem uma ideia quando vai sair? Provavelmente tudo agora nesse mês de agosto e de setembro Férias de família Vários vídeos de cemitério Casa abandonada E vlogs No canal da Silene Olha aqui Então, mas olha só Olha só aquele anjo ali Na verdade é uma anjo É uma anjo Mas olha aquele ali também Que grande aqui Perfeito, Isaac Olha É muito detalhe Olha só também Aquele anjo ali Uau, hein? Isso aqui é um Fazer isso É uma arte Será que isso aqui já é a parte por Covid? A arte mais nova Mais recente A abertura que eles estão fazendo ainda E aqui Aqui tem muita Muita pedra, gente Portugal é muito rochoso Olha um policial ali Olha um comissário de bordo Não sei Bernardo Francisco Ferreira Ele usa um chapéu Uma boina Olha o nosso Sincero respeito Isso aqui já é uma parte mais simples, né? Sim Do cemitério É, mais recente mesmo, ó Morreu em 2020 Infelizmente Muitas pessoas daqui Que foi enterrado Não teve a chance E o privilégio De tomar a vacina Então, pessoal Se vocês forem tomar Não escolha a vacina Apenas tome Vacina salva a vida E use máscara Tomem a vacina Graças a Deus Eu e minha mãe tomou Meu pai e minha mãe Meu pai e meu irmão ainda não Mas em breve Eles vão tomar também Já peguei Covid Meu pai teve Covid também Durante um tempo Não chegou meia hora ainda Não chegou a hora da gente filmar o seu túmulo Vai um dia vocês vão filmar Vai filmar Um dia vai sair Infelizmente vai sair no canal Túmulo do youtuber Claro Alves Que horror Vai ser meus filhos ainda queiram filmar E é isso daí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se vocês são novos Nesse canal Se gostar Clica lá Se inscreva lá E a família E a família Claro Alves Também está no Instagram Pessoal Agradecendo o nosso filho hoje Que está aqui A Silene fez a abertura desse vídeo Mas como está muito sol Está muito quente Lá na sombra Está muito quente, né Ela está um pouquinho Meio gripada E é isso daí, pessoal Beleza? Fortalece o nosso trabalho E se puder Assista os outros vídeos Assista os vídeos Vamos largar No link em cima aqui Tem vários conteúdos aqui No canal Claro Alves Temporada aqui em Portugal Logo, logo estaremos aí No nosso Brasil Beleza, pessoal? Tchau, tchau Tchau, tchau